As entradas da Casa de Leis pela Avenida André Marge foram bloqueadas para os carros. Por motivo de segurança, foi liberada a circulação de pedestres, bem como a instalação de espaços para as famílias de pescadores que vieram acompanhar a votação mais importante da semana. Trata-se do projeto de lei 1.363 deste ano, que é o resultado de uma mensagem do governo para alterar a lei da pesca, que é de 2009. O texto proíbe o transporte de pescado, mas mantém o pesca e solte, que é de interesse do turismo matogrossense. Se o turismo é importante, a vida das 16 mil famílias que são sustentadas exclusivamente pela pesca em Mato Grosso, também tem grande valor. E por isso, toda essa movimentação aqui do lado de fora e também do lado de dentro da Assembleia Legislativa de Mato Grosso. Dessas 16 mil famílias, 6.700 aproximadamente recebem o seguro defeso. Há uma mudança cultural. São pessoas que estão aí há 3, 4 gerações dedicando-se exclusivamente à pesca profissional. A lei estabelece 125 quilos de pescado por semana. Isso dá uma renda de 7 a 10 mil reais por mês. E há uma resistência em deixar de fazer aquilo que eles sabem fazer, a cultura deles, para receber 1.320 reais por mês. A cadeia produtiva da pesca, só a área da pesca amadora, chamada Difusa, ela movimenta mais de 1 bilhão e 500 milhões por ano. É aquela pessoa que vai ao rio, passa o dia no rio, dorme em casa e leva o pescado para consumir, conseguindo ali alimento, proteína animal, diminuindo os gastos do dia a dia com a cesta básica. O governador foi incisivo quanto ao projeto de lei. O governo fez aquilo que ele considera correto. O peixe está acabando no rio, não tem um cidadão nesse Mato Grosso que não tem consciência disso. Se querem pescar até acabar, ok, pode pescar até acabar. Como tantos animais foram extintos, os peixes podem ser extintos também. Não tem problema, é questão de 1, 2, 3, 4, 5 anos, vai acabar tudo. Proteção ambiental é um assunto complexo, que envolve inclusive agrotóxicos no celeiro do mundo. E até os pescadores apontam aspectos, como o esgoto, que é jogado no rio Cuiabá sem tratamento. É um projeto maldoso, por trás ao interesse econômico daqueles que querem fazer de Mato Grosso um fazendão para produzir e exportar commodities, inclusive ouro, que vem de garimpo, que destrói o meio ambiente. Contra isso o governo não faz nada, mas quer sacrificar milhares de famílias que vivem e sobrevivem da pesca artesanal. A discussão em plenário foi tensa e houve o pedido para que a votação fosse nominal, ou seja, para que o povo soubesse quem votou a favor do projeto de lei. Mas a maioria dos deputados não quis se expor e os votos foram secretos. Por ora o governo do estado venceu esta batalha e a pesca profissional e artesanal vai ter que seguir as novas regras. Essa trava de três anos, eu acho que é fundamental para nós fazermos uma avaliação desse projeto, se ele está dando certo para o meio ambiente, se ele não está sacrificando a vida dos pescadores, se ele não está falindo essas pessoas que vendem a petrecha de pesca, se ela não está causando sofrimento para quem trabalhava com iscas, e qual que está sendo o resultado dela para o turismo, se realmente está dando resultado, se houve uma melhora no turismo. E também se todos esses parâmetros, supondo, olha, está dando certo e tal, aí nós vamos reavaliar. E os pescadores que esses dois anos, que nós estamos decidindo por continuar, como fica a vida deles? Nós não vamos pagar esse salário para eles? Aí a Assembleia que vai decidir. Nós já vamos levar projetos para serem instituídos agora, no segundo semestre, antes da lei entrar em vigência, já de atenção ao pescador, que vai precisar de atenção sim. Então o nosso observatório dos pescadores, ele vai funcionar, já está funcionando antes de ser aprovado, nós já estamos atentos aos problemas que poderão ter com os pescadores, para acompanhar e para mostrar que a Assembleia não vai abandonar os pescadores.